Eu acho que a gente não tem que normalizar o Serjão, não, tá? Sei que muita gente gosta, porque ele pelo menos passou a falar de ciência na internet com uma linguagem mais atualizada, que atrai mais gente, muita gente acha legal. Só que o meu ponto, vocês vão entender, é que não dá pra fazer defesa da ciência só na primeira página. Ela tem que passar pra segunda, pra terceira e ir até o final do livro. Vamos ver aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. A esquerda, como um todo, já vem, assim, prestando um pouco mais de atenção no Serjão há algum tempo. Por quê? Porque aquela história, é complicado, né? Ah, falar de política, não, não quero, é complicado. É o tal do isentão que sempre cai pro mesmo lado e, não coincidentemente, é sempre à direita. Vejam essa publicação aqui do Serjão. O Serjão tá aqui republicando a revista Oeste, tá? A revista Oeste, pra quem é desavisado e não sabe do que se trata, é um think tank da extrema direita, tá? É um veículo de comunicação da esfera de influência bolsonarista. Nós não estamos falando da direita do Luiz Roberto Barroso, da direita do Luciano Huck, não, nós estamos falando da direita do Bolsonaro. Tudo isso porque o Lula disse, nesse discurso aqui, manipulado pela revista Oeste, que os bilionários estão criando agências pra depois que eles ferrar com a porra toda do planeta, eles picar a mula daqui, eles vazar daqui. E aí, o Serjão cobrou rigor do Lula. E aí, vejam bem, o Serjão se apressa a cobrar rigor do Lula em algo que, flagrantemente, era uma metáfora que o Lula tava utilizando. Ele não cobra o mesmo rigor, por exemplo, dos podcasts que ele frequenta, ou dos convidados do seu podcast. Mês passado, mais ou menos, ele ficou lá todo de coitadismo, né, pra usar uma expressão da extrema direita aqui, que geral questionou o convite e a babação de ovo dele pro Tiago Braga, tá, que é um divulgador da ideologia da extrema direita. E ele foi cobrado, pô, Serjão, pô, cara, tu não é um cara da ciência, aí tu traz um cara de ciência no teu podcast. Não bastando isso, tá, não bastando isso, ele já se associou, já participou, já utilizou o bom nome dele na internet pra ajudar a alavancar, por exemplo, o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, gente, tem documentário explicitamente anti-ciência. Então não adianta você defender a ciência no seu podcast, nas suas participações, se você empresta o seu nome pra ratificar um grupo que defende grupos anti-vacina, grupos que negam a Covid, que flertam com o terraplanismo. Sim, o Brasil Paralelo, vira e mexe, já flertou com isso. Embora isso não seja um discurso que eles sustentem oficialmente, já flertou com isso, porque também já embasou e muito ratificou o discurso do Olavo de Carvalho, que a gente sabe que já flertou com o terraplanismo. Então não adianta você ser um divulgador científico só na primeira página, tem que ser depois também. Porque depois você vai ficar assustado e surpreso quando eles associarem o seu nome a algum grupo anti-ciência, porque você colou lá no podcast do Verdades Paralelas, do Brasil Paralelo. Ou seja, ser paralelo é falsificado. Não é o real, não é o verdadeiro, é o paralelo. É o que está paralelo à verdade. É o que está paralelo à ciência. E aí, a polêmica com o Serjão, ele escalou por causa dessa postagem aí. Galera, não vamos normalizar. Sabe o que é essa postagem do Serjão aí? Eu vou falando português bem claro para vocês. Isso aí é simplesmente racismo. Se você tirasse o Serjão ali do perfil e botasse, sei lá, um perfil de qualquer nerdola indignado com a cultura woke, se em vez de Sacani e Space Today tivesse ali, sei lá, traje cômico, seria a mesma coisa. Vejam o teor da postagem. Ah, porque a agência espacial brasileira colocou uma mulher negra. Ela está mudando a história. Por que não pode ser uma mulher negra? Gente, bastava ele ter lido a legenda. A legenda da postagem que dizia que, em inspiração, a Valentina, que há 61 anos atrás foi a primeira mulher no espaço, quem sabe a agência espacial brasileira poderia colocar a primeira mulher negra na Lua. Por isso a mulher negra retratada na imagem. Mas ele se apressou para jogar toda a sua turma de gente que o segue para ir lá no perfil pequeno da agência, fazendo com que a agência, por exemplo, tivesse que excluir a postagem. Qual a diferença dessa postagem? Gente, isso é racismo, tá? Qual a diferença dessa postagem para uma postagem de qualquer nerdola indignado com a cultura woke? Digam para mim aí. Qual a diferença? Terminou que eles tiveram que excluir a postagem, gente. E assim, são coisas que a gente já vinha tendo muitos indícios, mas aquela coisa, ele é engraçado, né? Ah, mas ele está lá com o Cairani, que é acusado de tráfico de drogas. Ah, mas talvez ele nem saiba. Ah, mas mesmo depois de tudo aquilo que foi dito do cara, toda a investigação, ele continua apoiando o cara. É, mas vai saber. Sabe, a gente está sempre passando pano. Sempre, sempre passando pano. Fazendo de conta que não, mas é só o Serjão. O Serjão é um cara legal. O Gordão Foguetes, rá, 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 não sei o quê. Vocês lembram desse vídeo aqui? Isso aqui é o Serjão mamando o Elon Musk, que a gente sabe que é, vamos dizer assim, um dos maiores expoentes da extrema-direita global. O Elon Musk, não bastando ter todos os problemas que os bilionários normalmente já têm, ele ainda é um propagandista da extrema-direita. Vejam aqui a fala do Serjão. Milhões de pessoas morrem de fome. Por que você gasta milhões levando coisa para o espaço? Quando falaram isso para o Elon Musk, ele chegou e falou o seguinte para a ONU. Me passa quanto que você precisa para acabar com a fome no mundo. Me passa aí. É 5 bilhões? Acho que a ONU tinha falado que era 7 ou 8 bilhões. É isso que você precisa? Eu te dou a grana contanto que você me dê todas as notas de tudo que você gastou. E me prove que isso vai acabar com a fome no mundo. Exatamente. A ONU caiu fora. Ele falou, o problema é grana? Vocês estão enchendo meu sapo por causa de grana? Tá aqui, eu ponho a grana. Se vocês provarem que vão acabar com a fome no mundo e me comprovarem e me mandarem as notas depois, eu mando isso. Mandar a tabela aqui para onde está aí nesse dinheiro. Não mandaram. Então, quer dizer, o problema da fome, a gente sabe, não é dinheiro, né? Estão vendo, gente? Estão vendo? Porque eu digo que não dá para normalizar. Isso aí é o cara que é o grande defensor da ciência espalhando uma fake news. Isso aí mostra para a gente que ele consome o universo de publicações e notícias da mesma blogosfera da extrema direita que fica mamando o Elon Musk. Porque, gente, isso é simplesmente mentira. Isso aí é o Serjão espalhando uma mentira. Mentira. Por quê? Depois dessa provocação do Elon aí, sabe o que aconteceu? a ONU mandou uma proposta detalhada para o investimento em 43 países. E aí, sabe qual foi a reação do Elon Musk? Ele doou quase 6 bilhões por uma fundação própria, por uma fundação beneficente que ele mesmo mantém. Ou seja, ele fez uma doação para ele mesmo. porque a gente sabe que o Elon ele é um fanfarrão. É um fanfarrão. Sabe? E aí não adianta a gente ficar normalizando, gente. Não adianta porque ou você defende a ciência ou você não defende a ciência. Então, se você quer consumir o conteúdo do cara, tudo bem, mas saiba quem é que ele está subscrevendo. É isso. Você não vê abrir para o diálogo com outras linhas de pensamento. Você não vê. É assim, entre a direita e a extrema direita. É essa a linha. E me parece que o Sergão, na verdade, ele é o típico exemplo do nerdola. Não é mais o adolescente, o jovem. Mas, assim, é o perfil do nerdola. Eu não quero aqui chamar de incel. porque, enfim, eu acho que aí seria um pouco mais abrangente. O mais específico, melhor dizendo. Mas é o típico perfil. Então, a gente tem que ter cuidado porque se esse tipo de escorregado acontece, quem é que garante que a própria divulgação, entre aspas, científica também não vai ter esse tipo de escorregado? Então, eu acho que a gente não tem que normalizar, não. Sabe, assim, eu nunca taquei, eu nunca entrei em coro no Twitter, junto da esquerda que tava mais indignada que o Serjão. Eu achava que dava pra ter diálogo. Mas essas últimas postagens aí mostram que não. Não é, sei lá, que nem o Pirula que não quer falar sobre isso, que tem um pouco de resistência, mas, flagrantemente, tá mais alinhado ao lado da esquerda. Não é o caso. O caso do Serjão é muito... Ele só não quer assumir publicamente, porque, veja, não tem problema nenhum o cara ser de direita. seria muito mais honesto da parte dele, inclusive, se ele admitisse isso. Mas, no entanto, ele não quer admitir isso por uma questão de não se queimar com o público da esquerda que consome o conteúdo dele, mas ele fica subscrevendo esse tipo de discurso. Então, o meu ponto hoje é não dá pra normalizar, não dá pra fingir que esse cara não tá subscrevendo o discurso do Brasil paralelo, que ele não tá compartilhando o Rio Vista Oeste, que ele não tá compartilhando o fake news, que ele não tá mamando o Elon Musk, que é um dos maiores expoentes da extrema direita da atualidade. Não dá pra fingir que isso não tá acontecendo. Se vocês gostam deles, tem provavelmente muita gente aqui que gosta do cara. Eu só tô colocando isso que é uma obviedade. Beleza, gente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho